Ela está enchendo com a mangueira de drenagem, aí tem capas de cobrir máquina, capa que vai em volta da lataria, do gabinete e uma rede. O rede já está se afogando na água, já está bom senão depois fica muita água e não consegue fazer uma lavagem bonita. Repetir essa agitação. Vou utilizar o brilhante limpeza total. Devagarzinho ela vai puxando. Força ela tem, amplitude também, tem estrutura para aguentar, então está de boa. Depois eu vou lavar um tapete peludo nela, com essa mesma água de reuso. Isso daqui é só poeira mesmo, aí o tapete vai ter bastante sujeira, que ele fica no chão. Ó, já está quase se molhando essa parte aqui, falta ela puxar só mais um pouquinho. Máquina é excelente. Agora são 8h57. Hoje é dia 14h, dia 12h foi aniversário da LG, 2 meses. Dia 10h foi aniversário da LAC, acho que foi 6 meses. Não lembro direito. 4, 5, 6, é 6 meses. 6 meses da LAC, 3 e 2 da LG. Pronto, a rede já se afogou na água. E ela puxa. Estou gostando bastante desse brilhante limpeza total. Eu não uso ele para roupas, mas eu gosto para lavar pano. Por ter roupas agora é só sabão líquido. Na hora que chegar a versão líquido lá no Carrefour, né, o higiene total, limpeza total. Aquele com bicarbonato de sódio, limpeza total. E esse daqui que é o... é esse daqui que é o limpeza total mesmo. Aí eu vou comprar, mas eu quero versão líquido. Em pó eu não gosto. Em pó é só para lavar pano, essas coisas. Em pó ele deixa muitos resíduos na máquina, na roupa. Muitas das vezes, quando a gente erra a quantidade de sabão em pó, a gente precisa fazer mais de 400 enxagos na máquina, que a espuma nunca sai. Aquela parte ali não quer molhar. Mas é a lavainha. Mas é a lavainha. A lavainha. A lavainha. A lavainha. A lavainha. Quando a gente cumpriu esta com uma ilha. Aí como eu sou uma anguista. Eu também estou conversando com ele. Sempre junto pelo pai para ele. Obrigado. Ela pode até não dar rollover, gente, mas ó, eu vejo que ela tá puxando. Ela pode, como eu falei, né, ela pode não dar rollover dessa rede e não descer pra baixo, mas ela tá lavando, porque essa rede ela só tem poeira, faz bastante tempo que ela tá guardada. É, então tipo, essas pás aqui ó, que vai fazendo assim, ela vai espirrando água assim e vai puxando a rede pra baixo. Vai puxando, fazendo com que outras partes vêm, né, da rede, aí essas pás aqui elas vão passando assim na rede, essas pás vão passando, essas pás laterais, né, ela vai passando na rede e vai limpando. Então, essa rede só tem poeira e essa agitação é a mais forte que a máquina tem, então ela ajuda bastante, né. Uma máquina que ela tem força, ela tem amplitude, então ó, não falta nada. Vou colocar no programa Tira Manchas, para a gente ver. Ele é mais rapidinho, ele lembra o pano de limpeza da Consul CWH12 e CWH11. Sim, também daria para utilizar. Só que eu amo o pesado sujo, porque ele tem um 360. E será ele que vou usar. O que eu amo o pano de limpeza da Consul CWH11. Esse brilhante, gente, ele está com um pó até mais fino um pouco. Então já é uma vantagem, né, boa. Então já é uma vantagem, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.